Mira, Otávio, de lejos, amigo, lejos, amigo, graça, mi amor, mira isso, mira isso, maravilhosa, olha a Luciana, mostra a Lu, é espetacular, amiga, mostra, eu quero que mostre esse, não, isso é divino, esse body, divino, amiga, Florencia, é incrível, olha o que está a flor, nossa doc, e essa chaqueta com o chin, por exemplo, me parece super lindo, ai amo isso, flor, te queda divino, e também, viste, que te molesta, a mim, viste, eu sou, 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 e esses body são bem agarradores, para as senhoras que são com muito peixe, ou as que gosta que lhe agarra a pancita, são bem agarradores, aí em todos os tallos, assim que, bom, um prazer, vamos fazer umas diossas, umas barbies, e super felizes de haberte tenido, Lu, com nós hoje.